É, minha gente, a Mara é muito, muito bom, principalmente quando a gente está no começo, né? Mas eu quero saber o seguinte, será que você consegue identificar quando o amor é maduro ou imaturo? Será que é só o tempo que vai poder dizer isso? A gente acompanha esse papo interessante agora no Claramente com o Dr. César Vasconcelos. Nós escutamos em noticiários quase que diariamente reportagens sobre crimes cometidos por indivíduos movidos pela paixão e pelo ciúme. Muitas pessoas ficam confusas sobre amor maduro e imaturo e com medo de se envolverem com pessoas complicadas. Ou elas mesmas são pessoas complicadas e acreditam que amam, quando na verdade possuem uma forma imatura de amar. Quais podem ser os sinais de amor maduro e imaturo que uma pessoa pode apresentar? Vamos ver isso agora. Aqui o Claramente está começando. Sejam muito bem-vindos. Eu gosto da declaração do psicanalista Eric Fromm, que no seu livro chamado A Arte de Amar, ele diz que o amor maduro é por todas as pessoas. Aliás, este é o ensino do Senhor Jesus. Claro, não vamos manifestar o amor por todas as pessoas de uma maneira igual. Existem graus de intimidade nas relações humanas. Você não vai dizer eu te amo para o caixa do supermercado, embora você possa sentir compaixão por aquela pessoa que dá duro ali, se expondo à contaminação da pandemia, por exemplo, mas que tem que seguir trabalhando. Quando pensamos em amar, podemos confundir amor com paixão, por exemplo. Paixão é um sentimento. Amor não é um sentimento. É uma escolha. Ele envolve o sentimento, a emoção, mas é bem mais do que isso. Na paixão por uma pessoa, o que existe é que nos apaixonamos pela imagem que fazemos em nossa mente do que gostaríamos que aquela pessoa, objeto da nossa paixão, fosse. E ela pode ser bem diferente do que imaginamos. A paixão é cega porque ela não consegue ver a realidade do outro, pelo menos a curto prazo. Por exemplo, muitos jovens apaixonados se casam crendo que a paixão que sentem um pelo outro será mantida no casamento e a vida conjugal será ótima sem problema nenhum. Mas quando começa a viver sobre o mesmo teto, com compromisso conjugal e o tempo vai passando, aquela paixão anterior pode não dar conta de manter o relacionamento somente como prazer, porque começam a surgir as diferenças entre um e outro que antes estavam não percebidas. E se naquele relacionamento de namoro e noivado havia sexo, que é bem prazeroso, possivelmente isso atrapalhava a percepção das dificuldades de cada um. Ou seja, o sexo antes de casar serve bem para enganar a realidade de que cada um dos parceiros tem dificuldades emocionais. E isso em geral vai aparecer lá dentro do casamento e pode surpreender negativamente. Por isso, temos que pensar o que precisa ser acrescentado à paixão para que o relacionamento funcione e funcione bem. É o amadurecimento da prática do amor entre o casal. E isso leva tempo, muitos anos e exige algum trabalho de ambos. Nós não casamos já tendo um amor maduro, mesmo que tenhamos participado de encontros de noivos, lido bons livros sobre matrimônio feliz e até tendo recebido alguns conselhos de pessoas experientes sobre a vida a dois. As pessoas confondem amor maduro com imaturo. Uma das características do amor imaturo é que ele coloca seu companheiro ou sua companheira num pedestal, crendo que o outro é perfeito. Existe uma idealização do outro, um endeusamento da outra pessoa. Quando isso ocorre, o relacionamento funciona de uma maneira em que a pessoa imatura só vê os aspectos positivos do outro e passa por cima dos negativos. Isso ocorre com frequência com moças que namoram um rapaz que dá sinais de ser violento e elas não valorizam isso. Ele controla essa moça proibindo que ela tenha, por exemplo, contato com as amigas e parentes, ele tem ataques de ira, seus amigos têm medo dele, ele explode por qualquer besteira. Esses são alguns dos sinais de uma pessoa violenta. A paixão da moça por um rapaz assim a deixa cega e ela acaba se casando com um indivíduo agressivo e violento porque o amor dela por ele também era imaturo, endeusando o rapaz e não dando valor a essas manifestações de violência nele. Por outro lado, quando uma pessoa tem amor maduro, ela reconhece as falhas do outro porque acredita que não precisa ficar iludida numa paixão cega, talvez pela sua carência afetiva. Muitas pessoas ficam obsessivas num relacionamento porque tem uma distorção de pensamento que tem que ver com pensar que ninguém mais vai gostar delas. Então, se agarram naquele relacionamento como se fosse a tábua de salvação da sua vida. Mas quem tem amor maduro consegue ver seu companheiro, a sua companheira como ele ou ela é na realidade. Conseguem pensar e aceitar que aquela pessoa não é perfeita, não ataca o outro pelas falhas dele e entende que ambos são parecidos no sentido de que cada um tem virtudes e tem defeitos. Num casamento, os cônjuges que vivenciam amor maduro aprendem a ser amigos, são gentis um com o outro. Na vida sexual, se complementam de uma forma que pensam em proporcionar um ao outro a satisfação equilibrada. Não existe exageros na área sexual, nem para o lado da abstinência e nem para a da compulsão sexual. Eles conversam sobre esse assunto visando ter um bom entrosamento e não competição, não manipulação ou busca egoísta de prazer físico. Uma pessoa que ainda tem amor imaturo vive sugando do seu companheiro ou companheira o tempo, o sexo, o afeto, a atenção, tarefas que a própria pessoa poderia fazer. O imaturo ainda tem dificuldade em dar, dar de si para o outro. O amor imaturo está focado no eu, não no nós. Já quem tem conseguido amar de forma madura, dá e recebe, atua sem competir, mas jogando no mesmo time, entendendo que precisa apoiar e receber apoio. Uma pessoa imatura que se apega doentemente ao outro, como se o outro fosse uma tábua de salvação, para os seus problemas. Acredita que o outro tem que estar o tempo todo ali para servir. A tendência de uma pessoa com amor ainda imaturo é jogar sobre o outro o peso da resolução de todos os seus problemas trazidos para o relacionamento. E quando o companheiro ou a companheira não resolve tudo o que o imaturo queria, este imaturo fica desapontado e talvez irritado, porque queria que o outro fosse um Deus infalível e todopoderoso para ele. Por outro lado, a pessoa que está desenvolvendo uma forma madura de amar, vê o parceiro ou a parceira como um apoio, mas não como um Deus. Ela lida com seu companheiro ou com a sua companheira, não como solução de tudo, mas como alguém que pode dar algum suporte em certas dificuldades da vida. Não fica cobrando do outro o bem-estar, que é uma coisa pessoal. A pessoa com amor imaturo não se compromete para o bem do relacionamento. Em vez disso, vive pensando no que pode tirar do outro para seu bem-estar. E se seu parceiro aponta isso e tenta colocar limites para o abuso, a pessoa imatura pega isso como ataque pessoal. Já quem tem amor em amadurecimento passa a entender que é preciso assumir o compromisso de cuidar do relacionamento, sabe que o casamento é uma união de duas pessoas diferentes e que nessas diferenças tem coisas difíceis de resolver e conviver, mas que elas farão o melhor para criar uma harmonia possível. Todos nós ainda temos áreas de nossa vida e nosso caráter para amadurecer. Isso é o normal. Vamos em frente pedindo a Deus e ao nosso cônjuge que nos ajude nessa tarefa no dia a dia. Então espero você aqui no próximo Claramente. Até lá. Muito bem, olha, quando a gente cuida dos nossos relacionamentos, a gente também está cuidando da saúde. Porque se essa parte não vai bem, vai acabar refletindo em outras áreas da nossa vida. No profissionalismo, na própria saúde física, gerando gastrite, dor de cabeça, enfim. Vale a pena investir. Se eu fosse você, eu gostaria de rever essa conversa com o Dr. Cesar hoje. E isso está possível porque você pode acessar a nossa playlist no YouTube, no endereço youtube.com.br vida e saúde NT. Bom, isso é para você ver e também compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir esse recado. E nesse mês de outubro, a gravadora Novo Tempo, já sabe, né? Preparou tanta coisa especial para as crianças. Todos os produtos infantis estão com até 30% de desconto, gente. Olha que legal! E tem novidade nesse meio aí. Tem aqui, bom, vou falar aqui desses quadros. Decoração das crianças, ou na sala de aula, ou no quarto de brinquedos. Olha que legal! Tem várias imagens que você pode usar para decorar o ambiente onde a criança passa. Tem também livros infantis, DVDs, o livro para colorir. E a novidade é essa camiseta aqui nova. Ai, minhas filhas amaram, amaram mesmo. Tem outras cores também, outras estampas. Tem, olha, avental do Vida e Saúde, gente. Vem cá, vem cá, ó. O avental do Vida e Saúde para você ter um mini chefe saudável aí em casa. Esse é o tamanho infantil. Ai, que legal! Vai ser seu filho sendo já estimulado também dessa forma a ir para a cozinha e preparar coisas saudáveis. Tem agenda de oração também lá disponível. Eu tenho todos os DVDs, todos os volumes do Minha Vida é uma viagem. E eu sei que vale a pena investir nesses pequenos, porque a gente está aqui plantando sementes que vão ser germinadas, que vão ser frutificadas pelo Espírito Santo, mas pelo nosso esforço também. Vale a pena! Ó, entre em contato com a gente pelo 0300-789-1111, vou repetir, 0300-789-1111, ou pelo WhatsApp no número 12-981-00-4302. Também dá para você escolher os produtos que mais assim vão te fazer feliz aí em casa pelo site novotempo.com.br loja. Ó, eu faço o intervalo agora, na volta tem receita saudável por aqui. Que tal você fazer aí, ó, para o final de semana o shake refrescante, ou quem sabe esse shake fit, um dos dois, é, são nutritivos, saudáveis e ao mesmo tempo práticos, fáceis de serem feitos. Eu volto já com essas receitas para você. Música 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 Tchau.